Desperto, assombrado Éramos dois servos aldeões Em trajes pastores Casal de campesinos valentes Vindo à estrada em meio à procissão Chegava-se a um portal Por onde entrava toda a gente Cortesãos do alto dos balcões O rei e seus generais A proclamar a guerra santa Convocando a todos os varões Que viessem se alistar E partissem rumo ao sol Nascente eu desperto, assombrado De um sonho levanto Até a madrugada eu deixo a escada Nenhum sinal do sol Te abracei Tomei tuas mãos Jurei Jamais me intimidar Nenhum dragão à nossa frente Garantei meu corpo e coração Em colo eu vou lá Em ter o teu e casar Finalmente eu desperto Assombrado De um sonho levanto Até a madrugada eu deixo a escada Nenhum sinal do sol Nenhum sinal do sol Fugio Desperto Desperto, assombrado De um sonho levanto Até a madrugada eu deixo a escada Nenhum sinal do sol Nenhum sinal do sol Nenhum sinal do sol Nenhum sinal do sol